Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já te peço que você curte, comente e compartilhe aí os vídeos que você acha plausível e acha interessante. Conhece alguém também que está estudando e está se preparando aí também para o mercado de análise de dados, ciência de dados. A gente está trabalhando bastante agora na parte de conteúdo teórico, né? Então, eu estou trabalhando bastante aqui na parte de probabilidade estatística do Bussado Moretti, o 9ª edição, né? Que é a última edição do livro que foi lançado, né? A gente tem treinamento Clicksense, curso de olhos de câmaras, esses cursos aqui são os mais acessados do canal. A gente tem resolução de exercício no Excel e em breve eu também vou estar trazendo questões de concurso, acho que seria legal também diferenciar. A gente tem alguns projetos dentro do Google Chips e do Google Data Studio, né? Então, falamos bastante sobre conectores, falamos bastante sobre automação de marketing, então, tem bastante vídeo usando o GTM, bastante construção de testes para automatizar, principalmente a parte financeira, né, de campanhas de tráfego. A gente criou o controle de savings, tanto um modelo quanto um outro, a gente montou um guide search para o Google Ads. Tem uma playlist também aqui, embora pequenininha, né, protador, ok? Temos uns projetos de Python, um pouco de CRM e muito mais, né? Bom, agora temos também a nossa primeira aula teórica de álgebra linear, né? Eu já falei na aula passada que a álgebra linear é muito importante para o estudo de matrizes e você ter muito essa questão de noções de dimensões, plano 3D. Isso é bem importante, principalmente quando eu estava estudando um curso de Python, eu não lembro? A parte de matrizes é bem legal, mas se você não tem um aprendizado anterior, principalmente teórico ou noção, você pode sentir um pouco de dificuldade e esse curso pode te ajudar, tá bom? Bom, todo esse conteúdo apresentado aqui nos slides, ele é um resumo do livro da Emeto do curso, que eu já falei no vídeo passado. Se você não viu, o card está aqui em cima, que é basicamente o livro do Boltrini, né, álgebra linear. É um dos livros mais incríveis que eu já vi, principalmente na graduação, quando eu estudava estetístico. E ele é um dos livros mais, como posso dizer, mais bem elaborados, assim, e mais direto, né, ao ponto ali, e vai te ensinar realmente o importante. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de matrizes. Bom, a gente vai falar um pouco da introdução, tipos especiais de matrizes e operações com matrizes. E vamos, posteriormente, nos próximos vídeos, fazer exercícios. Bom, a introdução, vamos ver a definição e o termo geral. Bom, o termo geral, na definição a gente fala que, chamamos de matriz uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas, né, E aqui a gente tem um exemplo que mostra aqui, ó, por exemplo, quando você vai num médico e ele quer medir a sua altura, o seu peso e a sua idade, né, calcular alguma coisa. Então, ó, a pessoa 1, ela tem 1,70 de altura, 70 quilos e tem aí a mesma idade que eu, 23 anos. A pessoa 2 tem 1,75, 60 quilos e 45 anos, né, e assim por diante. Você vê que isso aqui realmente é uma forma de organização, né, de uma informação em linha e variáveis, né, ou colunas, no caso. Aqui a altura, a coluna altura, a coluna peso, a coluna idade. Mas fazendo meio que uma abstração disso tudo, a gente poderia representar essa matriz dessa forma. Então, aqui realmente tem, ó, a primeira minha coluna 1, a minha altura, a coluna quilo e a coluna idade, né. Então, abstraindo o significado das linhas e colunas, a gente tem essa matriz. Então, é meio que uma abstração quando a gente vai representar isso algebraicamente. Bom, a estrutura geral é bem assim, praticamente. A gente tem essa matriz geral das matrizes, né. Então, a matriz A, a gente usa sempre letras maiúsculas para denotar matrizes, né. Então, matriz A, matriz B, matriz C. M por N, né, então, o M aqui, a gente fala que é o número de linhas e o N, o nosso número de colunas, né. Então, ó, a matriz A, M por N, tem o termo A1, 1, ou seja, o A aqui, ele está na primeira coluna e a primeira linha, né. O segundo está na segunda linha, primeira coluna, aqui, segunda linha, segunda coluna, até N linhas e N colunas, tá bom? Bom, e isso vai dar um termo geral aqui no final, A e J por M por N, né. Então, eu mostro aqui o A de 1, 1 é igual a 1, 1, né, aqui, ó, pronto. Nesse meu exemplo aqui, ó, o A1, ele é 1, o A1, 2, ele é o 0, né, por quê? Porque ele está na linha 1, coluna 2, né, então, linha 1, coluna 2. O A21 é o 4, por quê? Porque ele está na linha 2, coluna 1, ou seja, sempre a gente começa a contar por linha e, posteriormente, coluna, ok? E uma matriz, ela é igual quando o número de colunas e linhas e os valores são iguais, né. Minha foto está apagada. São iguais, ou seja, aqui, ó, por exemplo, 3², ele é igual a 9. O 1 é a mesma coisa que o centro de 90. O log de 1 é a mesma coisa que 0. 2 é igual a 2, 2² é a mesma coisa que 4, 5 é igual a 5. Então, essa matriz aqui, a gente pode considerar ela como sendo igual. Bom, vamos falar um pouco dos tipos especiais de matrizes, né, matrizes que se destacam com base em algumas propriedades, né. Então, vamos para a primeira. A matriz quadrada, ela é aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas, né. Então, eu tenho aqui 3 linhas e tenho aqui 3 colunas. Aqui, o 8, ele é uma linha e uma coluna. É uma matriz 1 por 1. Isso aqui é uma matriz 3 por 3. Então, se caracteriza como uma matriz quadrada. A matriz nula, ela é aquela em que A e J é igual a 0 para todo I e J. Ou seja, todos os elementos da minha matriz, eles são zeros, eles são nulos, né. E isso independe da quantidade de linha ou de colunas serem divergentes. Ou seja, aqui, no exemplo 2, tenho B, 3 linhas, 5 colunas. Mas todos são zeros. Então, ele se caracteriza não como uma matriz quadrada, porque ele difere isso aqui, mas como uma matriz nula. Essa aqui, ó, ela é uma matriz, além de quadrada, por ter o mesmo número de linhas e de colunas, ela também é uma matriz nula por ter todos os seus elementos zeros. Bom, a matriz coluna é aquela que possui uma única coluna. É bem tranquilo, né. Então, ó, essa primeira matriz aqui, 1, 4 e 3, menos 3, ela tem três linhas. Ou seja, o 1 é uma linha, o 4 é uma linha, menos 3 é uma linha e ela só tem uma coluna. A mesma coisa para o x e y aqui, ó. O x, ele conta como sendo uma linha, o y conta como sendo a segunda linha e ambos ali estão em uma só coluna. Bom, a quarta aqui é a matriz linha. É aquela onde m é igual a 1, né. Então, a gente tem aqui, ó, ao contrário da coluna, a linha vai ser o quê? Três colunas, porém uma linha. Mesma coisa para o zero, né. Então, duas colunas aqui, mas a gente tem apenas uma linha, ok? Bom, vamos lá, que isso aqui é mais teórico ainda. Matriz diagonal é uma matriz quadrada m igual a n, onde o a e j é igual a zero, para i diferente de j. Isto é, os elementos que não estão na diagonal são nulos. Ou seja, toda a diagonal principal dele não é nula. Então, ó, diagonal principal é 7, 1, menos 1, aqui é a mesma coisa. A minha diagonal principal, 3, 3, 3, 3. Bom, acho que deu para entender um pouquinho. Matriz identidade quadrada é aquela em que a e j é igual a 1 e a e j é igual a zero, para i diferente de zero. Para i diferente de j, perdão. Bom, basicamente é o seguinte, ela é uma matriz formada por 0 e 1 e a sua diagonal principal, ela não é zero. Ela não é zerada, né. Elas tem 1 aqui. Ou alterna, né. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Ele alterna. Você é uma matriz quadrada. E detalhe, a transposta, se a gente for fazer desta matriz, ela vai ser a mesma, a transposta é a mesma que a matriz, ou seja, por ser justamente uma identidade quadrada. Bom, agora tratando de uma matriz triangular superior, é uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo da diagonal, ou seja, abaixo da diagonal principal, eles são nulos. O que fica abaixo dessa diagonal principal, vem zero. Aqui, ó. A diagonal principal do segundo exemplo, por exemplo, é o AC, e abaixo dele, zero. Ou seja, isto é, m é igual a n e a e j é igual a zero para i maior que j, né. Então, é um pouquinho dessas definições, mas você entendendo o que cada um representa ali, está tranquilo nos exercícios que vão vir. Então, o inversor do que é inferior, ou seja, aqui, tudo que estiver acima não é zero, e o que estiver aqui, no caso, inferior, tudo que estiver abaixo não é zero. Ou seja, aquela em que m é igual a n e a e j é igual a zero para i menor que j, né. Aqui era i maior que j e aqui i menor que j. Ou seja, tudo que estiver abaixo da minha diagonal principal não zera, mas sim o que estiver acima da minha diagonal principal. Bom, vamos falar um pouco de matriz simétrica. Aquela onde o m é igual a n para a e j igual a a j i, ou seja, na matriz simétrica, a parte superior é uma reflexão da parte inferior em relação à diagonal. Então, se você traça aqui a diagonal principal, você vai ver que o que estiver acima é o espelho do que estiver abaixo da diagonal principal. Aqui a gente tem 3, 0, menos 1. Aqui tem 3, 0, menos 1. Aqui a mesma coisa. A gente tem a diagonal principal. Deixa eu pegar um lápis aqui. A gente tem aqui a diagonal principal e o que você vai ter aqui é, de fato, B, C, D, F, G, I. E aqui a mesma coisa. B, C, D, F, G, I. Está vendo? Então, ele é um espelho da outra refletindo na diagonal principal. Bom, vamos falar um pouco de operações com matrizes. A gente vai falar de adição, multiplicação por escalar, transposição e multiplicação de matrizes. O escalar e a matriz mesmo, de fato, quando a gente multiplicou uma parola, tem uma diferença que vocês vão perceber conforme a gente vai vendo as propriedades de cada uma. A adição é bem simples. Ele fala que a soma das duas matrizes de mesma ordem, A, M por N, igual a A e J, e B, M por N, igual a B e J. Então, é uma matriz M por N que denotamos A mais B, cujos elementos são somas dos elementos correspondentes de A e B. E ele dá essa regra genética principal. Basicamente, quando a gente tem duas matrizes de mesma propriedade, ou seja, a mesma quantidade de linhas e colunas, vai somar cada termo de cada posição igual. Então, o A em 1, 1, ele vai somar o 1 mais o 0, que vai dar 1. O A, primeira linha e segunda coluna, ou seja, A, 1, 2, ele vai somar com a segunda matriz A, 1, 2, né? Ou seja, o menos 1 mais 4, 3. E assim por diante. Você soma termo por termo. E a gente tem algumas propriedades. Das as matrizes A, B e C, de mesma ordem N por N, eles têm a propriedade da comutatividade, ou seja, tanto faz eu somar A mais B como B mais A, o resultado vai ser o mesmo. E eu posso também ter a propriedade da associatividade, ou seja, se eu tenho três matrizes, é óbvio que eu vou priorizar a soma de uma para depois utilizar a soma da terceira. E isso independe de qual eu escolher. Se eu escolho somar B mais C para depois somar A, é a mesma coisa de eu somar A mais B para depois somar C. E A mais 0 é igual a A, onde 0 denota a matriz nua. Ou seja, se você soma por 0, eu tenho um resultado da matriz que não é nua. Bom, no multiplicação por escalar, a gente tem, seja, A igual a A e J de uma matriz N por N, e K um número, então definimos uma nova matriz. Ou seja, a gente vai pegar esse número de evidência e vai multiplicar pela nossa matriz. Ou seja, multiplicar todo esse número K por todos os termos da nossa matriz. Aqui um exemplo. A gente tem o menos 2, sendo o nosso K, e vamos multiplicar cada termo aqui dentro da nossa matriz. Ou seja, menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Menos 2 vezes 10 é menos 20. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 3 vezes menos 3 é igual a 6. Bom, uma das propriedades aqui, dadas as matrizes A e B, de mesma ordem N por N, e os números K, K1 e K2, temos uma distributiva, como sendo a primeira propriedade, que pode ser atribuída. O inverso também, podemos destacar os nossos casos para a matriz principal. E temos aqui o 0 vezes A, isto é, se multiplicarmos o número 0 por qualquer matriz A, teremos a matriz nula. E, às vezes, é conveniente considerarmos as linhas de uma dada matriz como colunas de uma nova matriz. Então, vamos ter essas propriedades aí em mente para os exercícios. Bom, transposição. Da duas matriz A igual a A e J, M por N, podemos obter uma outra matriz. Uma transposta B e J, N por N. Você percebe que, onde era linha, vira coluna, e o que era coluna, vira linha. As duas linhas são as colunas de A, isto é, B e J igual a A e J. A transposta, a tracinho aqui, a anotação é denominada transposta de A. Ou seja, olha só, primeiro eu quero que você atende a isso aqui. A gente tem três linhas e duas colunas, certo? Mas, na nossa transporta, a gente vai ter duas linhas e três colunas. A gente vai trocar. Ou seja, o que é linha, virou coluna. Está vendo? 0,3, menos 1 para 4, menos 1 para 4. Ou seja, uma matriz, ela é simétrica, se e somente se ela é igual à sua transposta. Que foi o caso que a gente viu lá atrás, na nossa matriz simétrica. Isto é, se e somente se A é igual a A transposta. Observe a matriz B acima, né? Esse exemplo aqui, depois a gente pode pegar lá no livro. O A, a transposta da transposta, é igual a A. Isto é, a transposta da transposta de uma matriz é ela mesmo. A mais B é igual a transposta de A mais B transposta. Ou seja, em palavras, a transposta de uma soma é igual a soma das transpostas. E K de A transposto aqui é igual a K transposto. Onde K é qualquer escalar. Então, temos essas propriedades aqui para transposição. Bom, vamos falar um pouquinho de multiplicação de matrizes para fechar essa aula, que já está chegando aí a quase 20 minutos, né? Então, sejam A igual a A e J de M por N e B igual a B de R por S e N por P. Definimos A, B, C, U, V, M, X por P. Então, a gente tem o termo aqui geral dele, né? Como se não ia definir a definição. E ele dá algumas observações. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Isto é, N igual a L. Além disso, a matriz resultada C igual a B será de ordem MP. Os elementos de C e J, iésima linha e jésima coluna da matriz de produto, ela é obtida multiplicando os elementos da iésima linha, da matriz, pelos elementos correspondentes da jésima coluna da segunda matriz e somando esses produtos. É a hora que você fala para mim, não entendi porra nenhuma. Porque realmente é mais um termo mais técnico e, de fato, é mais uma anotação científica. Mas vamos ver um exemplo na prática de como essa multiplicação vai funcionar. Primeiro, a gente vai ver aqui que a quantidade de linhas e de colunas aqui são iguais. Então, é possível fazer a multiplicação. Então, ele vai pegar soma linha 1 por coluna 1. Ou seja, 2 vezes 1. 2 vezes 1 aqui. Mais 1 vezes 0. 4 vezes 1. Mais 2 vezes 0. Você está vendo aqui. 5 vezes 1. Mais 3 vezes 0. Mesma coisa para a segunda coluna. Então, você vê que essa ideia se repete. E no final, a gente tem... A gente saiu de uma matriz. 3 vezes 2 e 2 por 2. Para uma matriz 3 por 2. Então, você vê aí como se resultou a nossa propriedade aqui no final. Bom, e aqui algumas propriedades. Então, em geral, a multiplicação de A e B é diferente de B e de A, podendo mesmo um dos membros estar definidos e o outro não. Ou seja, seja um exemplo aqui. Seja A e B, a modificação de AB deu 0 e de BA deu totalmente diferente. Está vendo? Então, são coisas diferentes. E note ainda que AB é igual a 0, sem que A é igual a 0 ou B é igual a 0. Desde que sejam possíveis as operações, as seguintes propriedades são válidas. Então, aqui o A é igual a IA. Aqui é igual a A. Isso justifica o nome da matriz de identidade. AB mais C é a distributiva à esquerda da multiplicação em relação à soma. Aqui a gente tem a distributiva à direita da multiplicação em relação à soma. A gente tem a propriedade da associatividade. E a gente também tem a parte da transposta sendo aqui representada. E 0 vezes A é igual a 0 e A vezes 0 é igual a 0. Bom, os próximos vídeos vão ser os exercícios, tá bom? Eu vou disponibilizar esse slide aqui no link, na descrição. Então, você pode recomendar esse slide também. E a pessoa pode vir aqui e clicar nesse link que vai ser direcionado à playlist desse curso, ok? Então, vamos fazer as resoluções dos exercícios do capítulo 1 do livro Algebra Linear do Boldrin. Bom, então foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado por assistir os vídeos. Deixe o like, que ajuda demais. E compartilhe com quem também está estudando Algebra Linear, tá? E também te peço para que você me siga aqui no LinkedIn, ok? A gente já está quase com 12 mil seguidores aqui. Então, eu sempre estou postando coisa legal. Eu sempre estou divulgando muita coisa interessante, né? E me acompanhe aqui. Vamos bater um papo aí, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.